A gente segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Agora você acompanha os principais projetos de Felipe Marquezone do Novo. Felipe Marquezone tem 34 anos, é empresário do ramo financeiro e pela primeira vez disputa um cargo público. Ele falou sobre as propostas de governo caso seja eleito à Prefeitura de Rio Preto. Temos quatro pilares fundamentais para entregar serviços de altíssima qualidade para você. A altíssima qualidade em saúde, educação, segurança e o pilar mais importante é o ambiente de negócios. A Prefeitura é freio de mão para todos nós. Nós pagamos a conta da Prefeitura e merecemos respeito. Eu não me autoafirmo. Passei num processo seletivo por mais de 90 dias. Fui validado por competência para assumir o cargo de prefeito. Também estudei na escola Renova BR. Eu sempre me perguntei por que políticos não precisam estudar? E eu estou, desde 2019, estudando para assumir esse cargo. Eu peço a confiança de vocês. No dia 15 de novembro, vamos mudar para uma real reforma e crescimento da cidade de Rio Preto. Colocando-a na posição de liderança que ela merece. Eu conto com vocês, conto com o seu voto. Vote 30. Felipe Marquezone e Aglaian Tunis. E aí E aí E aí Obrigado.